Por que dormir em camas separadas Por que viver essa amassada Por coisas mal interpretadas Assuntos mal parados Que saíram da boca dos desocupados Por que viver no sofrimento, meu amor Por que viver esse tormento, minha flor Por coisas mal interpretadas Assuntos mal parados Que saíram da boca dos desocupados Senta aqui, nós precisamos conversar Precisamos é falar da nossa convivência A sua ausência, meu amor Esse sorriso que se foi, isso dói Você já foi um paraíso E me deixas mais confuso Com a expressão do sofrimento Que vem do seu olhar Já faz tempo que dormimos Em camas separadas Na frente dos nossos filhos Andamos de mãos dadas Não brigamos, mas choramos Em silêncio nós sofremos Por conta das fofocas Por que dormir em camas separadas Por que viver essa amassada Por que viver esse tormento, minha flor Por que viver esse amor 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 Não chore esse amor Não chore amor Deixa eu limpar tuas lágrimas Deixe Deixe Deixe